Eu sou Verônica Barbosa Lima, missionária-lega-reditorista aqui em Fortaleza, nesse Brasil cheio de desafios, né, que a gente está tendo aí a necessidade de resposta urgente, mas que em determinado momento da minha vida, no calor da juventude, junto com a animação dos grupos de jovens, aquela alegria imensa, eu fui me aproximando da missão religiosa. Eu acho que o chamado, pra mim, junto a essa missão, começou daí, nessa provocação da juventude de querer o louro, de querer buscar justiça, de querer moradia para os mais empobrecidos, de querer dar mais vida, né. Essa aproximação foi crescendo, foi crescendo junto à missão religiosa e eu fui conhecendo mais de perto o seu carisma, né, essa paixão imensa pelo Jesus Cristo, o seu plano de justiça, a paixão pela causa, pelas causas dos empobrecidos e essa devoção especial à Nossa Senhora, à Maria, né. A gente começou mais ainda essa intimidade crescendo a partir daí. E hoje eu me sinto provocada, né, como missionária, a dar continuidade ao trabalho de muitos profetas, eu chamo de profetas de hoje, alguns redentoristas que vão para as ruas, né, vão para os movimentos sem terra, sem terra, nas periferias, né, das pessoas mais carentes da nossa sociedade brasileira, né, e eu me sinto provocada a continuar essa missão dentro dessas comunidades. E eu agradeço demais ser parte da família redentorista. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.